Boa tarde, mais um jogo aberto regional está no ar e hoje com um convidado muito especial. Você que está acostumado a vê-lo no Banco de Cidade, segunda edição, de volta aos nossos estúdios. Ele, Cláudio Nicolini, boa tarde. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Vem aqui fazer os comentários, nosso comentarista Antônio Carmo viajou para a Franca, agora há pouco. Está na estrada que vai acompanhar o clássico entre o São José e os donos da casa pelo NBB, que é o Novo Basquete Brasil. Inclusive a partida vai ocorrer às oito horas da noite no ginásio Pedrocão. Agora, Nicolini, será que o São José, o time do São José do Basquete, vai conseguir sair da lanterna hoje? Você sabe que o jogo de hoje não é fácil, o Franca, sem dúvida alguma, é a capital nacional do basquete. Mas São José vem de um retrospecto positivo contra a Franca. Nos últimos quatro jogos, venceu os quatro. Dois, inclusive, lá no Pedrocão, em Franca, onde acontece a partida de hoje à noite. Mas São José está sofrendo muito com os desfocos depois do final do Campeonato Paulista. São três ou quatro jogadores importantes que acabaram deixando o time por algumas semanas, alguns até por alguns meses, como é o caso do Di. E isso está fazendo falta. A janela já foi encerrada. Eu até conversava com o Carmo hoje cedo no bate-papo esportivo da Rádio Band Vale FM. E ele falou, não dá mais para escrever ninguém. Então, é esperar o pessoal se recuperar. E, enquanto isso, procura somar o máximo de pontos. Hoje, se perder, não é nenhuma surpresa. Mas que a equipe tem condições de conseguir uma vitória em Franca, já mostrou que tem. Com um pouquinho de sorte, traz um pontinho a mais lá do Pedrocão. E todo mundo pode acompanhar. Hoje, a transmissão ao vivo pela Rádio Bandeirantes, a M1120. Estão todos convidados. Alberto Simões. Agora, vamos dar quadra para o campo de futebol. O Taubaté será a única equipe da região que vai jogar nesta quarta-feira pela série A3 do Paulista. O Burro da Central recebe o São Carlos às 4 horas da tarde no Joaquinzão. Nicolini, será que esse calor, porque provavelmente vai estar calor 4 horas da tarde, calor absurdo, vai atrapalhar um pouco o Burrão, né? Não só o Burrão, mas como o time de São Carlos também. Sem dúvida. O calor é adversário das duas equipes. Se continuar do jeito que está esses dias, a rapaziada vai sofrer. Mas, o São Carlos não tem um bom retrospecto no campeonato paulista da série A3. Em três rodadas, conseguiu apenas dois empates. Isso mesmo, conseguiu apenas dois empates. Então, o time tem dois pontos, está lá embaixo na tabela. O Taubaté tem cinco, está invicto. Uma vitória em casa, beleza, fez o papel de casa. Dois empates fora. Um deles com uma das equipes que deve atormentar, que é o Red Bull. Vem numa boa campanha. O Taubaté acaba sendo favorito. Agora, é preciso dosar, né? Sem dúvida alguma, muita água. É torcer para que, se tivesse solão que tenha acontecido nos últimos dias, a arbitragem tenha consciência, de repente, até de parar nos dois tempos, no meio de cada tempo, para a rapaziada tomar água, é importante. E jogar direitinho. Eu acho que o maior adversário pode realmente ser o calor e não o São Carlos. Então, o Taubaté tem a responsabilidade de conseguir o resultado positivo para se manter bem no campeonato paulista da série A3. Esse horário também atrapalha até os torcedores a acompanhar os jogos, né? Não é fácil. É um horário que não é bom. Tem muita gente trabalhando. Mas, tem muita gente que trabalha no primeiro turno, profissional liberal. Lá vai ter gente lá, sim. Bora lá assistir o Taubaté, né? Torcer para o Taubaté. E depois do intervalo, vamos conhecer a nova modalidade que está ganhando seguidores na região, o Corfibol. Já, já a gente mostra os detalhes. Atenção, galera do Jogo Aberto Regional. O League Band está no ar com muitos prêmios para você. Isso mesmo. Toda semana, a gente vai dar uma camisa oficial de time. Cada semana, uma diferente, lógico, para você aproveitar. Nessa, será a camisa do Flamengo? Eu vou mostrar aqui, ó. Na câmera 2. Para participar, é muito fácil. É só ligar 9711-1313. Ir até o canal do Jogo Aberto pela opção 5 e depois a opção 4. Aí você responde ao nosso quiz, que é super fácil. Acumula pontos no ranking e aí você já está concorrendo. Toda sexta-feira, a pessoa que mais pontuar leva o prêmio. Ou seja, nessa semana, a camisa do Flamengo. 9711-1313... Não, você não, Nicola. Você não. 9711-1313, opção 5. Depois da opção 4, quanto mais você ligar, mais chances você tem de ganhar. Ligue Band, muito mais prêmios para você. Agora, você aí de casa, de repente você está almoçando, está em algum restaurante. Já ouviu falar em um esporte chamado corfibol? Então, nossa equipe vai resolver o seu problema. A gente foi conhecer essa nova modalidade que está ganhando seguidores aqui na região. Dá uma olhada. Sexta com bola de futebol? Calma, isso não é invenção. É corfibol. Um esporte holandês pouco conhecido aqui no Brasil, mas que vem se popularizando aos poucos. É um esporte holandês, né, criado há 108 anos. Foi criado para a mulher, para fazer a integração entre homens e mulheres. É um jogo muito pedagógico, né, de origem holandesa e com uma cultura de esporte de integração. É um esporte que tem tudo para dar certo no Brasil. E olha lá a Tereza com as filhas, por exemplo. Chegaram tímidas, estranharam um pouco, mas não resistiram. Todo mundo vai jogar, independente da idade. Tanto que só tinha adultos e as meninas vieram e estão ali jogando. Projeto não sai tão cedo. Não, não. E não é que elas aderiram à ideia. A Gêmeas Moni e a Ana pegaram o jeito rapidinho. Mesmo diante de uma cesta de 3 metros e meio, autor oficial do confebol, elas provaram que tamanho não é documento. Eu achei muito legal, porque pessoas baixinhas também podem conseguir acertar a cesta grande. Eu achei legal o jogo, porque na hora que tem é mais vezes, então eu não faço vir jogar mais. E se você também se interessou pelo esporte, aí vão algumas regras. O jogo é misto, ou seja, homens e mulheres devem participar durante a partida, que dura uma hora. Ao contrário do basquete, dar passos com a bola na mão é falta na seta. A mesma penalidade atribuída caso ocorra o contato físico. Ah, e um detalhe não menos importante, é proibido falar palavrão durante o jogo. Do contrário, penalidade máxima. Com essa regra a gente vem diminuindo a agressividade, a gente vem ensinando bons princípios. É o esporte da família, é o esporte que tem homens e mulheres jogando em igualdade de condições. Então o respeito é a bandeira do confebol. Todos são bem-vindos. Muito bacana. Esporte bacana para jogar agora no verão, né? Vamos montar um time de confebol aqui na bande. Vai todo mundo, Solange, Moraes, o Felipe, o Buba, eu, o Carmo, o Andrés, todo mundo. Vai todo mundo, aí vai acertar, mas vai acertar um e outro. Mas não pode falar palavrão. É tudo contra a regra do confebol. Ah, meu Deus do céu. Mas muito bom, parabéns pela iniciativa. Agora o programa chegou ao fim, amanhã estaremos de volta ao meio de meia. Obrigada, Claudio Nicolini. Maravilha, obrigado a vocês. Mais tarde vocês encontram ele no Bande Cidade 2ª edição. 10 para 7 da noite, na vela da bande. E você mande suas sugestões no nosso e-mail e faça parte do nosso Twitter. Tem também o canal de Voz Ligue Band, 97111313, onde você pode deixar suas críticas e suas sugestões. Agora você fica com as notícias do Bande Cidade 1ª edição. Obrigada. Obrigada, Nicol. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Jogo aberto regional. Jogo aberto regional.